Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus Pacifiquemos Atentemos para o que nos diz Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Jesus Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9 Não adianta estender a guerra nervosa A contradita, esperar-te-á em cada canto Porque a paz é fundamento da lei de Deus Observa as catástrofes que vão passando Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem Destruindo o campo terrestre Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo Colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro No enfrentamento do coronavírus Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor